Fala galera, de volta com vocês, mais aquele super vídeo com mais uma super dica, isso aí trazendo agora o Truck Simulator Ultimate, isso aí com mais uma dica para vocês aqui, né, antes de começar o vídeo eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Geraldo Vieira, né, que deu aí essa sugestão aí de conteúdo, né, então é o seguinte, né, ele, nesse vídeo, né, mostra para vocês aqui, né, ele mandou aí a mensagem, né, sobre lavar o caminhão na própria garagem, cara, então, ou seja, não precisa você pegar uma rota, né, em buscas aí de postos de combustíveis com lavadores, né, você pode lavar o seu caminhão na sua própria garagem, né, então vou mostrar para vocês aqui, ensinar, né, dá um pouquinho de trabalho, tem que dar um pouquinho de paciência, tá, tem que dar um pouquinho de paciência, mas é bem divertido, então vamos lá, então vou pegar aqui carreira, né, só para mostrar para vocês, né, deixa eu rodar essa roleta aqui, cara, porque está embalo, vamos ver que eu vou ganhar aqui, já ganho pelo menos um milhão, tem muita coisa aqui, cara, quase não entro no jogo, né, até esqueci dessas paradas aqui, então vamos lá, então um grande abraço aí, Geraldo, obrigado aí pela dica de conteúdo, vamos lá ensinar aqui a galera, né, como que lava o caminhão na própria garagem, né, para quem não sabe aí, você vai aqui na oficina, né, aqui depois de empregos, você vai em oficina, vai na oficina, depois você vai em meus caminhões, escolhe um caminhão que está sujo aí, deixa eu pegar aqui um que está sujo, eu acho que o daftar, nossa, sujo é apelido, né, cara, sujo é apelido, né, sujo não, está um porco, esse aqui é um verdadeiro porco, né, está imundo de sujo, então é o seguinte, galera, basta você clicar, né, nessa, nesse revolvinho que tem aqui, nessa, sei lá, que parecendo um, esse ícone aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui no cantinho da tela superior, está vendo, o de cima ali, parece um secador de cabelo, é só você clicar nele, né, clicou nele, e já vai aparecer aqui uma demonstração, né, uma animação, e vai aparecer aqui um revolvinho, né, tipo um jato d'água, chegou perto, sapeca água no bicho, e aí você vai lavar o seu caminhão, manualmente, né, então eu jogo em todas as partes do caminhão, eu jogo aqui nas rodas também, pode olhar aqui, dá um pouquinho de trabalho, cara, mas é bacana, jogou aqui, lavou, lavou os vidros, não precisa tirar a foto aqui, cara, só colocar de capa de, do vídeo, pronto, então vamos lá, vamos lavar direitinho, né, lavar aqui, jogar aqui, então é isso aí, então a forma de você lavar manualmente, né, eu não vi isso no bus simuleto, cara, ele falou para mim, ele me saiu mostrando no bus simuleto, lá no bus simuleto não achei, essa, essa opção aqui de lavar o caminhão desse jeito, né, eu jogo aqui nas costas do caminhão, dá um pouquinho de trabalho, como eu falei, leva um pouquinho de tempo, dá um pouquinho de trabalho, tá muito sujo o caminhão, jogar água ali, lavar aqui as rodas, e aí 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 Isso aí Lava aqui o farol Tá bem sujo O farolete, né? Lava aqui as rodas também, tá bem suja Sonti sabão, né? Então é isso aí Essa é a forma de lavar seu caminhão Se você quiser Se você quiser já iniciar a viagem, né? Se você quiser iniciar a viagem e o caminhão limpo Então basta você vir aqui na sua garagem E pegar A mangueirinha d'água E joga no caminhão, né? Em todas as partes Então tá bom Melhor que isso aqui já tem estraga, né? Então é isso aí Super dica pra vocês Mais uma super dica aí Olha o tal de água que caiu aqui Bacana Então é isso aí, galera Então obrigado aí pela presença Obrigado aí pela participação Obrigado por tudo, né? Pelo apoio aqui no canal Mais um vídeo legal aqui Obrigado também, Geraldo, aí Pela sugestão de conteúdo, beleza? Então, aquele grande abraço Até o próximo vídeo Até uma próxima live É claro, né? Se Deus quiser, galera Então valeu Até a próxima Depois eu volto aí trazendo aí as lives novamente Galera, valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!